Eu ainda não te disse O que tinha pra te dar Mas quem ama persiste E é hoje que eu te vou falar Que não esqueço os momentos Que dizias que eram pra durar Arrependimentos Que eu já nem quero lembrar Uh, já não falaste pra mim Uh, já não olho pra ti Uh, assim já não vai dar Eu ainda não te disse O quanto eu queria lutar Mas quem ama persiste E é hoje que eu te vou falar Que não esqueço os momentos Que dizias que eram pra durar Arrependimentos Que eu já nem quero lembrar Uh, já não falaste pra mim Uh, já não olho pra ti Uh, assim já não vai dar Uh, pensa em nós Mesmo que eu não queira Mas já não Da mesma maneira Que há um tempo atrás Assim já não vai dar Assim já não vai dar Uh, já não falaste pra mim Uh, já não olho pra ti Uh, assim já não vai dar Uh, já não falaste pra mim Uh, já não olho pra ti Uh, assim já não vai dar Uh, já não falaste pra mim Uh, já não falaste pra mim